Você é um desses que vão ficar em cima das coisas aí atacando? Isso aí pra mim é um prato cheio. Eu quero rock n' roll, oh na! Ah, não, não, não! Opa, 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 opa! Buenas, gurizada, aqui é o Pampa! Estamos de volta ao Plant vs Zombies Garden Warfare 2 no Xbox One E hoje vamos fazer o vídeo aí do Cacto Mestre O Cacto Normal Mestre, galera! Estamos aí em Jardim Cemitérios no Grande Norte Branco Então estamos na defesa Vamos ver se a gente consegue defender aí Os caras já estão lá atirando lá de cima, como sempre E, galera, antes de continuar aqui, por favor, cliquem no gostei e nem o like aí pra dar uma força pro canal, certo? Eu fiquei uns tempos aí sem gravar vídeo nenhum, de nenhum jogo, mas... Estava doente Estava resolvendo outros problemas Mas, se Deus quiser, agora estamos de volta aí Então, por favor, apoiem o canal aí com o like sim A cabra quase morreu Tá, tem uma galera aqui, por quê? Tá, vai dar ruim aqui, meu Ó, tem uma galera flanqueando aqui Meu time não vê isso Mata esse cara aí Ah, não Tinha mais um cara aqui na... na... na esquerda Quantos caras tem no time deles e quantos... não... eles estão com um a mais, mas... tem bastante gente no nosso time Cadê o time aí pra... O cara se matou na batata mina Batata mina de pizza Ai, ai, não dá, cara Tem muito cara aqui na... na esquerda Se o time não vê isso, não tem como eu jogar aqui Não dá, né? Não dá, né? Muito cara na esquerda, cara Veio um... um milhão de caras ali pela esquerda Toda hora, toda hora Tanto que eu morri agora por causa de um cara na esquerda Eu não sei O que você sabe? Morreu um evocável lá na batata mina Ok, então, né? Mas também Aquele primeiro ponto aí Desse mapa é o ponto mais fácil de todo o jogo de tomar Então, se os caras não tomassem aquilo Não tomavam nada, né? Ó, lá vem eles pela esquerda de novo, cara Eu tenho uma boa energia, eu tenho uma boa energia, eu tenho uma boa energia, eu tenho um prazer. Isso ai pra mim é um prato cheio. Ah, que maldito escapou Agora vai dar ruim, hein Nossa é um capitão cara de fogo atirando de lá ó toma na cabeça então tu não sabe é que eu tenho uma cura aqui do meu lado se ferrou e aí cadê os caras sério que vocês querem trocar com o cacto bota a cabeça de novo aí para que acontece né os caras querem trocar com um fuzil contra um sniper eu tô de olho em cima das casas o cara quer quer trocar comigo agora de super miolos pior ainda tem uma ajuda ali para rosa droga tinha uma nuvem feodorenta não enxerguei nada o cara se esconde na nuvem feodorenta mas eu tenho uma florzinha de cura aqui cadê o cara ele vai puxar o papagaio para vir em mim certeza que eu dei tudo que eu pude caro cadê o pirata que tava lá o cara no ponto tô fazendo meu serviço de defender o ponto 13 segundos tem que jogar mais do que isso para vir puxar assim para cima de um cacto não dá meu filho não dá pode esquecer é o cara que fez mais derrubadas fez 15 eu devo ter feito o que 13 derrubadas exatamente 13 o cara foi o mestre derrubada fez 15 tá bom tá bom então vamos lá matei 13 e morri 3 um cadeia de 4,33 tá bom né para quem tava aí algumas semanas sem jogar tá de bom tamanho galera então se gostaram do vídeo não esqueçam de dar um like aí para dar uma força para o canal e se quiserem ver a personalização e melhorias continue no vídeo que eu vou mostrar isso agora ok então vamos lá beleza então galera vamos ver a personalização e melhorias aí para o nosso querido cacto mestre vamos ver aqui começando com a aparência nós temos o conjunto de arqueiro na verdade toda personalização dele é o conjunto de arqueiro tá então nós temos aí esse chapéuzinho de arqueiro né tem essa pena depois nós temos também do conjunto de arqueiro essa máscara aí né é o robin hood dos cactos esse cara no nos orgânicos a gente tem ali ao java e os alvos aqui né ao java aqui na no braço esquerdo ele seria os alvos aí no braço direito né ao java de flechas também do conjunto de arqueiro e as tatuagens que seria essa roupa aí né meio temática medieval né que também é do conjunto de arqueiro então é o conjunto de arqueiro completo aí galera para quem acha legal esses conjuntos tá aí um personagem com um conjunto completo habilidades como vocês viram eu usei a batata mina de pizza que é a mesma coisa que a batata mina normal só que ela é ostentação né ela é de ouro e tal é eu usei quer dizer na verdade eu nem usei mas eu tinha ali selecionado o alquadrone eu não gosto muito de usar drones quando eu uso cacto porque o dano do cacto é muito maior que do do drone então é perda de tempo usar um drone mas eu uso o alquadrone com esse cacto porque o alquadrone tem 20 de vida e se eu precisar fazer um reconhecimento para achar um inimigo eu uso o alquadrone não o dronale normal que só tem 5 de vida né então é por isso e se eu quisesse um bombardeio mais efetivo seria o dronale das trevas né então eu uso o alquadrone aí com esse cacto apenas para reconhecimento e dama de ferro ostentação que eu nem me lembro se eu usei aí também né a dama de ferro normal igual essa aqui só que essa aqui é de ouro nada de anormal tá e agora vamos aos gestos nós temos o tradicional sim dos cactos aí está e a dancinha surpresa espinhenta é isso aí tá e agora as melhorias que é tradicionalmente que nos interessa mais a melhoria de munição a melhoria de recarga e a melhoria de dano não tenho que inventar contra a com a maioria dos personagens não tem outra coisa para fazer a melhor coisa para se selecionar contra os inimigos é é munição recarga e dano e acabou não tem essa de zoom melhoria de vida melhoria de vida vocês não usam em hipótese alguma em hipótese alguma nem zumbinho nem flor vampira nem nada isso aqui só aumenta 10 de vida do personagem 10 de vida a maioria dos dos inimigos tira 10 de vida em menos de um segundo em uma fração de segundo não tem sentido usar melhoria de vida ainda mais nesse jogo aqui que regenera a vida até o máximo se a gente ficar afastado do combate então essa aqui é a pior melhoria de todas que vocês podem selecionar certo galera então está aí personalização e melhorias para o nosso querido cacto mestre marcando a volta do canal aí né vamos ver se eu consigo manter a frequência dos vídeos agora certo galera então por favor não esqueçam de dar o like aí para dar uma força aí pro canal na volta e muito obrigado por terem assistido o vídeo um grande abraço a todos tudo de bom e até o próximo vídeo jogor izada chupa 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 ufubou ufuba 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 Legenda Adriana Zanotto